Tá piscando, men? E aí povo, tudo em paz? Vou fazer uma pergunta direta aqui pra vocês O que que te deixa feliz? O que que deixa vocês assim com o espírito mais leve, mais tranquilo? Né? Vai pensando aí, depois da vinheta vocês contam pra mim Vai! Bom galera, eu vou contar pra vocês o que que me deixou feliz hoje Chegaram algumas peças aqui de fora E outras que eu encontrei aqui Esse aqui chegou de Londrina Na caixa original ainda Isso aqui fazia um bom tempo que eu tava procurando Até pelo brilho da borracha dá pra ver a diferença Essa aqui é a borracha do porta-malas original do Monza Hatch Do Monza SR Vai ser bem bacana poder voltar, né? Quase todos os mecanismos novos E agora a cereja do bolo aí Que era a borracha que tava faltando aí Bem bacana, isso aqui é bem mosca branca, hein? Eu comprei quatro calotinhas usadas Né? Da roda Tá sendo difícil de encontrar os originais Essas são os originais, ó Quando você olha por dentro As originais tem que ser preta Né? Que é o ABS A cor do plástico ABS original Pintado, né? E com o miolinho Do símbolo da gravatinha aí em preto Paguei bem barato Acho que foi R$60,00 as quatro Vou deixar guardado aí pra backup Porque tá ficando mais difícil aí De achar essas calotinhas aí Esse aqui é um upzinho do Monza E vamos às peças raras aí Que eu achei do Do Omega hoje Por incrível que pareça Aqui em Salvador Primeira peça é o interruptor da luz de freio É original Fiz questão que fosse original Porque eu tenho sérias desconfianças aí Que é o meu piloto automático Parou de funcionar Por causa dessa peça aqui Como achei original GM Comprei Lembra no vídeo anterior aí Que eu comentei com vocês aí Das borrachas aí Vocês lembram que eu comentei com vocês No vídeo anterior Sobre o barulho que tinha no eixo traseiro Que tinha uma pequena vibração Quando passava no lugar Que oscilava a suspensão traseira Tinha um barulho metálico no porta-mala E era a borracha do amortecedor E eu tirei o espaçador Metálico Aquele caninho metálico Que limita o aperto da borracha Justamente pra poder compensar E apertar mais a borracha desgastada E o barulho parou E foi uma grata surpresa aí Que eu consegui achar aqui em Salvador As buchas originais do Omega Elas são genuínas GM e alemãs Vamos ver aqui Que dá pra ver melhor Aí ó Produto importado da Alemanha Poxa, bem bacana Eu não esperava que eu fosse encontrar as borrachas Essa aqui é a borracha inferior Da parte superior do amortecedor E essa aqui é a que vai Em cima do Dentro do porta-mala Ele trabalha em conjunto aqui ó E isso vai ser bem legal Porque vai poder voltar as originais Com o tubinho no lugar direitinho No padrão Faverani né galera Aí ó Segue aí o código dela aí Poxa, fiquei bem feliz com isso aqui cara Então aí mais um Mais um presentinho aí pro Megão Vou deixar aqui E isso aqui é a cereja do bolo É... Segue aqui ó Isso aqui é o coxinho do motor Original GM 3.0 Segue a numeração do coxinho Tá? Esse coxinho é diferente do 4.1 Apesar de ter gente que fala que é igual Mas não é E aí Olha aqui ó Segue o código dele também Made in Germany E aí o que acontece Quando o Omega era um carro zero Essas peças vinham da Alemanha E era um absurdo de cara Até pela importação né Só que o que acontece Que hoje em dia O Omega é um carro velho A gente adora Mas o fato é que é um carro velho E aí o pessoal quer continuar vendendo a peça Com preço de tabela Como se fosse um carro do ano Entendeu? Então esse coxinho de tabela Custa hoje 800 reais Você imagina Um pedaço de borracha Custa 800 reais É meio fora da realidade Infelizmente na loja Que eu costumo comprar peça original Só tinha essa Uma única peça Essa aqui Aí o cara achou que ia estar me fazendo um favor danado E fez um desconto Pra 580 reais Aí é claro né Eu fiquei discutindo Argumentando com ele Exatamente isso A fabricação desse coxinho aqui É de 2004 Ou seja Já tem 10 anos de fabricado Deve fazer uns 8 Que tá no estoque do cara Nesse preço Ela vai estragar a borracha E você não vai vender Não faz sentido né E aí Do outro lado Ele tem Sampell A marca paralela Ainda mais é que ele tinha Entendeu E eu precisava de duas né É o mesmo número original Olha lá Tá vendo Fabricado pela Sampell Certo E Esse coxinho aqui Em São Paulo Você vai encontrar Entre 80 e 130 reais Cada um Aqui em Salvador O cara tava pedindo 200 reais Aí eu falei Que não tinha a menor condição Que ele tinha que Fazer um abatimento aí Pra poder Vou tirar o cabaço Aqui galera Segurei que eu vou abrir A embalagem Com vocês aí Nossa A qualidade da peça É outra Você já vê De cara A parte superior Aqui é de alumínio Fundido Dá pra vocês verem E ela é cinza A paralela é preta Mas vai atender Eu vou Eu vou montar lá no carro Eu posso colocar a paralela Escondida lá Do lado direito do carro O coletor de escapamento Não mostra ela E deixar isso aqui E amanhã Se eu trombar Com uma dessa nova Original Eu acabo substituindo Porque O que acontece As que estão no carro São as originais do carro E essa borracha cedeu Tanto que esse centro Tá encostando embaixo E ele tem uma vibração Chata Que me incomoda Quando o carro Tá em drive Parado Passa muita vibração Pra dentro do motor Então é isso galera Foi mais assim Mais essa aquisiçãozinha aí Junto né Com as borrachas ali As calotinhas do Monza Que fez meu dia De terça-feira Um pouquinho mais feliz Apesar dos Dos últimos acontecimentos E o negócio É focar Nas coisas boas Da vida E nas coisas Que nos dão prazer Né galera Então é isso aí Eu vou preparar Preparar um horário legal No fim de semana Pra fazer um vídeo Trocando essas peças Ok Ok E a gente vai se falando aí Um abraço pra todos vocês Obrigado por acompanharem o canal O sucesso do canal Depende muito Desse feedback de vocês aí Grande abraço galera Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau